Bom dia, irmãos. Na lição da semana passada sobre os sete selos do Apocalipse, faltou um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre o selamento dos filhos de Deus. Muito interessante esse ponto que, na verdade, faz parte de um interlúdio entre a abertura do sexto e do sétimo selo. Vamos lá. Eu peço a Deus que nos dê o entendimento sobre a posse dessa graça de sermos selados por Deus. Então, já vimos que os selos representam os juízos de Deus. E é justamente antes da abertura do sétimo selo que há uma parada, um interlúdio de Deus para o selamento dos seus filhos, preparando-o para as coisas que iam de vir. Vamos ver. Então, Deus envia um anjo com uma ordem muito importante. Selar os fiéis. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Diz o seguinte. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, aqui, irmãos, esse número 144 mil dos que foram selados, na verdade, é um número simbólico, que representa a totalidade do povo de Deus. Vamos para o próximo tópico. Ainda sobre o selo de Deus, podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, é com essa convicção que somos selados e fortalecidos para estudar essa palavra. Em seguida, João viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, glorificando ao nosso Deus, que se assenta no trono e também ao Cordeiro. E somente agora, nós vamos entrar na abertura do sétimo selo, que está em Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 2. Então, após o povo de Deus ter sido selado, vemos agora a abertura do sétimo selo, no capítulo 8, que se inicia com dois fatos muito interessantes. Primeiro, silêncio no céu por meia hora. E o segundo acontecimento interessante, é o acolhimento de nossas orações. Vamos ao primeiro versículo. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bem, comentando, essa meia hora de silêncio deve ser interpretada como um tempo não cronológico, em que todos estão quietos, enquanto Deus derrama seus juízos. Então, na verdade, a palavra de Deus fala a respeito desse tempo, meia hora, mas como as coisas aqui são muito simbólicas, esse tempo realmente pode representar muito mais que meia hora. Até porque era um momento de juízo. Era um momento de juízo, mas que Deus estava apreciando ainda a oração dos santos. E quando os santos oram, quando nós oramos, Deus para os céus. Então, é um momento assim muito especial, esse momento desse silêncio no céu. E se nós continuarmos a leitura, em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte, Olha que coisa linda, que momento solene. Prosseguindo, serão revelados os outros juízos de Deus, através das trombetas, assunto que veremos a seguir com a professora Sônia, da EBD. A minha conclusão, queridos, é o seguinte, concluo com a convicção que, haja o que houver, somos selados pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Que Deus nos abençoe, e até a próxima aula. Obrigada. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a nossa lição da EBD. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9, 10 e 11, que trata das sete trombetas. No nosso livrinho, é a lição número 11. Vamos orar? Amado Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Que nesse momento tu esteja conosco, teu Espírito venha sobre nós, abrindo, Senhor Deus, o nosso entendimento e os nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo. Perdoe os nossos pecados e fica conosco, hoje e para todos sempre. Amém. No livro de Apocalipse, que nós vamos ver hoje, existem coisas que antes eu quero esclarecer, para que se note durante o nosso estudo, que vai ser muito corrido, porque são coisas muito densas, e a gente teria que ter mais tempo, mas nós não temos. Então, uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, que em todos os fenômenos que nós vamos assistir, nós precisamos notar o Senhorinho de Deus, em todo ele. Vamos ver que a fidelidade de Deus se manifestando, em todos os fenômenos que nós iremos ver. E, sobretudo, nós vamos ter uma certeza que as nossas orações chegam diante do trono de Deus e ele as ouve. Só que no tempo dele, ele vai nos responder. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Ficamos aflitos, queremos respostas, mas nós vamos ver aqui que o Senhor nos ouve. Vamos ver. Capítulo 8, de 1 a 5, diz assim, E havendo aberto o sétimo selo, que a Betinha também, a semana passada, nos esplanou, nos ensinou, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi lhe dado muito incenso para o porco as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Duas coisas nos chamam a atenção. Quando vai haver, pelo menos aqui no livro do Apocalipse, o fenômeno de vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, nós vamos ver sempre Deus falando, Deus se manifestando. E aqui fica bem claro que as nossas orações chegam diante do trono do Senhor. Um anjo as leva e ainda diz com um incenso suave. Por quê? Porque lá em Êxodo nós vamos ver que o altar dos incensos era isso que acontecia. E vamos ver também que a resposta de Deus se dá em função de um clamor que existe. Porque no versículo 6, no verso 10 de Apocalipse, diz assim, E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Neste momento que essas orações chegam diante do trono, no tempo do Senhor, ele vai se manifestar. E ele vai lançar agora, no toque das sete trombetas, um juízo. Só que é um juízo parcial, ainda não é o juízo definitivo que vai haver. Ele vai dizer para nós, vai nos alertar, que ainda há um tempo. O tempo nós não sabemos, mas ainda há um tempo. Vamos ver as sete trombetas, que começam no versículo 6 e vai até o 12. Diz assim o verso 7, E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve essa raiva de fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada. No mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das nalvos. A terça parte das nalvos. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto. Absinto, no Velho Testamento, nós vamos ver como sinal de amargura, de arrependimento. E absinto é uma erva amarga. E a terça parte das águas tornou-se absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas como o absinto. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Em todo o toque dessas quatro trombetas, nós vamos relembrar, nós vamos ver que foram fenômenos que aconteceram no Êxodo. Um rio que se torna em sangue. Temos vários exemplos aqui que estão muito ligados às sete pragas do Egito. E esse toque dessas trombetas, eles vão incidir sobre o quê? Sobre a natureza, que nós temos o mar, a terra, as águas doces e os rios e vamos também ver que no céu não vai brilhar. Não vai haver as luzes naturais para brilhar. No 8 e 13 nós vamos ver. E olhei e vi um anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que iam de ainda tocar. Vimos que tocaram quatro. E foram quatro destinados ao mundo natural. E vamos ver três últimas serem tocadas, que é a quinta, a sexta e a sétima trombeta, que é quando virá o estabelecimento do reino do Senhor. Mas nesse estudo nós só veremos dois Ais. O último Ais, que será o terceiro que a Bíblia se referir, ela está no capítulo 12, 12, que diz assim, Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai, dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo o chá que tem pouco tempo. Esse tempo vai ser o permitido por Deus. O satanás vai ter o seu reinado provisório até chegar ao juízo final. O último, o último versículo, o último ai que nós vimos aqui. Então veremos dois Ais e o último será, como eu já falei. Vamos lá. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, diz assim, E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do povo, do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. Eu queria chamar a atenção para vocês nesses três versículos, que é sempre assim, né? Veio do céu e foi lhe dado a chave do abismo, foi lhe dado o poder para que os escorpiões da terra, esses gafanhotos, saíssem do poço do abismo. Se nós formos lá em Lucas 8, 31, nós vamos ver uma passagem que o Senhor expulsa os demônios do gadareno e esses demônios não querem voltar para o poço do abismo, eles pedem que eles não voltem para lá. E o Senhor joga esses demônios nos portos que se afogam. E aqui, quando eu falei no início que Deus está na frente de todos esses fenômenos, vamos observar o seguinte, No verso 5, diz assim, E foi lhes permitido que não os matasse. Matasse quem? Que no verso 4 vai dizer, esses demônios, eles vieram para atormentar os homens que não têm ainda a marca do Senhor na testa. Eles vêm com tempo determinado, por cinco meses, que segundo os escritos, é o tempo de duradouro do gafanhoto. Eles vêm com uma finalidade, qual é? Causar tormento. Porque o gafanhoto em si não faria isso, mas os escorpiões fazem. Porque a dor que o ferrão do escorpião causa é uma dor alucinante. E eles vêm com um propósito, de causar um tormento espiritual nos homens, que ainda não têm essa marca. Mas eles vêm com prazo, eles vão ficar somente cinco meses. E esse tormento espiritual seria tão grande, que esses homens vão pedir o seguinte, a morte, e nem a morte vai acontecer para esses homens. É um tempo de reflexão para nós também. Tempo está se esgotando, estamos chegando ao final. E aqui, eles não vieram sozinhos. Eles tinham um rei, que no versículo 11 diz, e tinham sobre si o anjo do abismo, que embreu era o seu nome, Abadon, em grego, Apolion, que quer dizer destruição. Vamos para a sexta trombeta, que ainda não é o segundo ai. A sexta trombeta diz assim, E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que tinha das quatro pontas do altar de ouro, que estavam diante de Deus. Essas quatro pontas significam o poder de Deus. A qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta, Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Ofrádios, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e anos, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui, irmãos, nós vamos ver o seguinte, que no verso 14 ele diz assim, que solta os quatro anjos que estão presos. Quem manda soltar? Olha só no verso 13, Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha, que vinha das quatro pontas do altar de ouro. Ou seja, vinha do céu essa ordem de soltar os quatro anjos, que na verdade eram anjos caídos, eram demônios, e eles vinham com hora, dia, mês e ano marcado, a fim de matarem o quê? A terça parte dos homens. Com esses quatro anjos, com esses quatro demônios, vem aqui, tem um exército de cavaleiros, que era de 200 milhões, e ouviu o número deles, quer dizer, um número absurdo de cavaleiros, de cavalos. Aí ele vai dizer, e assim esses cavalos, nesta visão, que sobre eles cavalgavam, tinham coraça, aí vai descrever que eram cavalos com cabeça de leão, da sua boca saia fogo e fumaça e enxofre. É isso que nos interessa. Por essas três pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danifica. Ou seja, eles vinham com essa finalidade de destruir. E assim foi o que aconteceu. Lá nos gafanhotos, era só tormento espiritual. Aqui não, aqui é morte. Verso 21 e versos 21 vão dizer que não há arrependimento ainda. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ilos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Idolatria. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroícias. A maldade do ser humano, que mata, que não tem... Que à medida que o tempo passa, seus corações vão ficando mais empedernidos, vão ficando mais endurecidos pela maldade que há no homem. No capítulo 10, o capítulo 11, é um interlúdio até vir o toque da sétima trombeta. Nós temos dois fatos que podemos observar. No 10, diz assim, E viu um outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, ou seja, sobre a totalidade. Não há aqui, não é a parcialidade. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, Sela o que os trovões falaram, e não escreves. Acreditamos que sejam profecias, que foram entregues a João. Mas não nos dado o conhecimento dessas profecias. Mas se nós formos pensar bem, esse rolo que significa a palavra do Senhor, nós já temos acesso a ela. Nós temos a ela que nos conforta, que nos revigora, a palavra de Deus que nos dá sabedoria. Existem coisas que não são verdadeiras a saber. Talvez nem estejamos preparados para saber. Essa nova voz se manifesta para João e diz, E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E foi o anjo dizendo-lhe, Dá-me o livrinho. E ele disse-me, Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel, para nós que conhecemos. Mas para aquele que ouve, que está no pecado, ela é amarga. E se torna de fato amarga no nosso estômago, porque muitas vezes ficamos tristes, ficamos preocupados, principalmente quando são dos nossos. Nós não vemos conversão, não vemos mudança de vida. Então a palavra de Deus, ela é doce, mas ela também tem temor, e tem também juízo na palavra de Deus. Mas tem outra coisa, no verso 11, ele disse, Importa que profetizes outra vez, há muitos povos e nações e línguas e reis. O que é isso? Pregar o evangelho. Porque quando ele diz para João, profetizes outra vez, temos que profetizar, temos que falar quantas vezes se necessário, mesmo que muitas vezes fiquemos desanimados, ficamos desiludidos, mas a palavra é prega, é o índice de Jesus. Prega a palavra do Senhor, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida. No capítulo 11, diz o seguinte, o versículo 1 e 2, E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o ato que está fora do templo, e não nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Novamente, tempo estipulado, pode ser um tempo, metáfora, de metáfora, ou pode ser de fato, um tempo real, mas não nos importa isso, o que importa, é como estamos vivendo a palavra do Senhor, como estamos vivendo esse último tempo. E é aqui, quando ele diz, Levanta e mede o templo e o altar, que neles adora. É o povo separado do Senhor, porque ele diz para não medir o átrio, ou seja, os que estão fora do templo, aqueles que ainda não estão com a vida no altar do Senhor, eles passarão por tribulação, que a besta vai trazer nesse período, e esse período, o povo de Deus, haveria o quê? Uma proteção espiritual, para esse povo de Deus. O verso 3 diz assim, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de sapo. Essas duas testemunhas, nós vamos ver nos escritos, nos comentários bíblicos, que pode ser Moisés e Elias, porque no verso 6, faz referência ao tempo que ficou sem chover, ao tempo que as águas se converterem em sangue com Moisés. Mas nós vamos prestar atenção no verso 3, que diz assim, e darei poder às minhas testemunhas e profetizarão. O 4 diz, essas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus e da terra. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete catiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete catiçais que vistas são as sete igrejas, ou seja, as testemunhas do Senhor e a igreja dele, que passarão por tribulações, será vencida. Olha o que me diz o verso 7, E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lembra do abismo lá dos gafanhotos, lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Mas olha o que diz o verso 11, E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Ezequiel 37, 10, fala sobre isso. A igreja do Senhor, embora aparentemente esteja vencida aqui por essa besta, ela vai ressurgir, e mais forte do que nunca, porque vem o Espírito de vida, vindo de onde? Vindo de Deus. Elas vão ressuscitar, a igreja do Senhor será avivada novamente. Então, essa vitória parcial da besta, ela só vai durar isso. E nesse período, nós vamos ver no verso 10, que os que habitam na terra se recosijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Como é que o profeta atormenta? Quando ele fala a verdade, quando ele conclama, ele mostra com a vontade de Deus, não é? Então, eles se alegraram por isso. Mas, o que que acontece? Vamos para o versículo 3, 12, que diz, E ouviram uma grande voz do céu, que eles diziam, Subi cá, e subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos viram, ou seja, ressurgiram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado, que seria o segundo ai, seria isso. O que que nós vimos aqui, quando ele diz, que os que ficaram, glorificaram, e os que ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Vemos um arrependimento. A pregação, o comissionamento de João, e o nosso comissionamento, não foi em vão. Morreram tantos, a terra foi ferida, o céu foi ferido, o mar foi ferido, mas aqui, antes do toque final, onde eu vejo a graça e a misericórdia de Deus, dá esse tempo, para que eles se arrependam, os que ficarem. E é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Há tempo ainda de arrependimento, antes da sétima trombeta. Vamos para a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo, a trombeta, e ouve no céu grande vozes, que dizia, os reinos do mundo, vieram a ser do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Olha o reino de Deus se estabelecendo, olha a vitória do Senhor aqui. E no verso 16, 17, diz que os quatro anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. A igreja se rendendo diante do seu Senhor. Os 24 anciãos, como nós já vimos, seriam as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, que representariam a igreja. Vamos ver, no verso 18, que as nações se iram também. Mas existe Deus, galuardando os profetas dele, os servos e os santos, os que temem o teu nome, ou seja, que temem o nome do Senhor. E finalizando, irmãos, nós poderíamos falar muita coisa, mas o nosso tempo é muito curto. No 19, diz assim, E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conserto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, a grande Saraiva. Ele termina do jeito que começam os juízos. Lá no capítulo 8, nós vamos ver, que quando os anjos entregam as orações dos santos diante do céu, o que que há? O que que existe? Houve relâmpago, vozes, e terremotos, e grande Saraiva. Igual aqui está terminando. Por quê? Porque o juízo não se termina aqui. Nas outras lições, nós vamos ver o que que vai acontecer. E eu, eu não sei se eu falei aqui do ai, porque ficou faltando, nós estudamos dois ai, ficou faltando um, que seria no 12, 2 que diz, pelo que alegraves, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É a vinda de Satanás. Mas, ele não, ele não, sabemos que ele não vai reinar para sempre. É o tempo que se dá, é o tempo que ele vai tentar estabelecer um reino de dor e sofrimento. mas ele vai ser derrotado. Irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Eu sei que ficou muita coisa para nós dizermos, muita coisa para nós nos aprofundarmos, mas a certeza que fica nos nossos corações é a seguinte, Deus é Deus sobre todo tempo, sobre todas as horas. Ele age no mundo, Ele age nas nossas vidas. Mas existe também uma coisa que diz, eis que estou à porta e bato. É preciso que as pessoas também aceitem o Senhor. Mas não vamos desanimar, não, vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos fale sempre aos nossos corações. Ficam com Deus e vamos para o culto, que vai ser muito abençoado. Fiquem com Deus. Amém. É preciso que a abundância